7 de dezembro de 2022, estado do Pará, redenção. O pastor Givanildo hoje está cuidando da igreja. Pintou as portas. Glória a Deus. O pastor Givanildo hoje também é jardineiro. E ele tem um enjoo com essas plantas aqui e ele está certo. Ficou bonitinho, viu? Ali está o colégio Tranquedo Néptis. E hoje o pastor é jardineiro. Já foi pintor, agora é jardineiro. Vou te levar trabalhando, pastor Givanildo. Quem está aí? Está filmando? Estou filmando? Estou deixando gravado. Esse aqui é o varão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Esse é o Jefferson. Giacomo Jefferson. Esse trabalha. Jesus vai te honrar por isso. Glória a Deus. Quero mostrar mais um pouquinho dos ciúmes do pastor Givanildo. E ele está certo. Ficou bonitinho a igreja. Olha os detalhes. Faz a diferença. Glória a Deus. E hoje eu tenho o privilégio de estar com o pastor Givanildo na igreja Pentecostal Convenção Final. E o pastor Givanildo está trabalhando hoje. A TãoSonata Overdơi. E o pastor Givanildo está trabalhando hoje. Amém. Beleza. E o pastor Givanildo está trabalhando hoje com o pastor Givanildo. E o pastor Givanildo está trabalhando hoje e aqui nós temos 고 driveiros. Há seis poucas, quando os饒� difference e descansos meninais há quando a gente vem. Essa aqui não tinha Você fez o que no teu pé? Ah, isso aí, ó É que a mãe dela Glória a Deus Salve, Senhor e a Deus